Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarinhas da GS Educacional e hoje vou falar sobre dividir container, informações importantes e alguns casos reais aí também de clientes. Nós temos vários clientes aí que fazem o processo de importação conosco. Lembrando que nós não somos importadores diretos, tá? O que a gente oferece é a consultoria para planejar, gerenciar, acompanhar todas as etapas do processo de importação de uma empresa. A gente tem a consultoria e os custos na área de importação. Quais são as vantagens de você fazer uma importação dividindo container, que a gente também chama de carga LCL, que é Less Container Load ou compartilhar container, né? A principal vantagem é você economizar o valor do frete, diminuir os custos do seu processo de importação. Lembrando que além do frete, você consegue reduzir algumas despesas também, porque o valor aduaneiro da mercadoria, que é a base de cálculo dos impostos na importação, inclui o preço da mercadoria, o frete e o seguro. Então, se você consegue um frete mais barato, toda a sua carga tributária vai reduzir, tá? Automaticamente, por conta disso. A vantagem neste momento aqui que eu tô gravando o vídeo é que o valor do frete marítimo tá muito baixo, tá muito baixo mesmo, tá? Então, mesmo pra quem faz o container inteiro, que a gente chama de FCL, que é o Full Container Load, tá valendo muito a pena, tá? Caiu muito mesmo o valor do frete. Lembrando que frete tá sempre alterando, tá? Hora que cai, tá? Hora que sobe, tá? Hora que fica mais estável. E pra conseguir cotação de frete, não existe assim, valor pronto, tá? Pra conseguir cotação de frete, depois eu vou explicar mais na frente aí como que funciona. Então, o ideal é isso, é você avaliar a partir de uns 70 kg, se fazendo uma planilha de custos, né? Se do ponto de vista financeiro já tá compensando fazer importação. Porque o frete aéreo tá muito caro, tá? Principalmente pra quem importa por remessa expressa, o frete tá muito caro. Tá 70 kg hoje via remessa expressa, dependendo do local de origem, do local de destino, fica uma fortuna o valor do frete, que até inviabiliza o processo de importação. Lembrando que não existe receita pronta, tá? Porque muitas vezes o pessoal entra em contato comigo, pessoa que aí tá iniciando agora, que não tem conhecimento, pessoa que não tem ainda informações, não tem ainda noção de como que funciona o processo de importação, a pessoa acha que existe assim, resposta pronta. Muitas vezes o pessoal me pergunta, qual que é o valor do frete? Da China pro Brasil? Eu falo assim, eu não sei, tem que cotar, tem que levantar as informações, porque tem muitas variáveis envolvidas aí numa cotação de frete. Às vezes o pessoal vira pra mim e fala, ah, mas se eu importar hoje, qual que é a minha margem de lucro? Eu falo assim, eu não sei, não sei nem qual que é o seu custo da importação, como é que eu vou chegar e virar qual que é a sua margem de lucro? Porque pra determinar a margem de lucro, você tem que saber também, não só os custos do processo de importação, você tem que saber também os custos para comercializar a mercadoria no mercado interno, comparar com produtos semelhantes dos concorrentes, pra chegar na conclusão qual que vai ser a sua margem de lucro. Então, margem de lucro, só o próprio importador que vai conseguir determinar, tá? Não tem como eu, que sou consultor da área de importação, virar pra alguém e falar qual que vai ser a margem de lucro dele. E nem tem como eu virar pra alguém e falar o seguinte, ó, se você importar hoje, você vai ter X de custo, ou você vai ter X de lucro, isso não existe, isso aí é adivinhação, isso é chutômetro. E eu não trabalho com adivinhação nem com chutômetro, tá? Eu prefiro fazer a coisa certa, ter valores reais, tá? Pra poder passar pros clientes aí. Durante o curso também eu explico pro aluno, né, como obter valores reais do processo de importação. Então, às vezes o pessoal fala, ah, não, mas você já tem muita experiência, você já tem uma noção de quanto que essa mercadoria, o custo dessa mercadoria, você já sabe, percentual, 80%, 100%, eu falo assim, isso não existe, né, essa regra é furada, não caia nela. Isso aí conversa, porque, por exemplo, se eu faço um planejamento de uma importação aérea, que o frete tá lá nas alturas, e faço um planejamento do mesmo processo de uma importação marítima, a diferença pode ser 50% menor, por exemplo, de um modal pro outro. Então, como que eu vou virar pra alguém já falar, sendo que eu nem avaliei o perfil da importação, nem sei qual que é a melhor opção pra aquela empresa, se eu importar pro correio, remessa expressa, via aérea, marítima, dependendo de onde estiver o fornecedor, até via rodoviária. Então, assim, tem que levantar custos, tá? Não existe número mágico, não existe receita mágica pronta, e isso aí é trabalho. Tem que correr atrás das informações, tem que fazer planilha, tem que pedir informação pra agir cargas, tem que fazer... Muitas vezes a gente gasta alguns dias, tá? Pra poder levantar todas essas informações. Então, quais seriam os primeiros passos? O primeiro passo é esse, fazer o planejamento inicial da importação, achar um fornecedor confiável, isso é muito importante, tem muita gente que pega qualquer fornecedor aí, paga e depois não recebe nada, pega ou depois vai vir mercadoria errada, tem gente que pega fornecedor que é pessoa física, que não pode, paga pessoa física no exterior, que tá errado, você tem que achar o MCM correto das mercadorias, que é a nomenclatura comum do Mercosul, um cosmo de oito dígitos, pra verificar se a mercadoria tem licença de importação, se tem homologação na Anatel, se tem antidump, se tem algum tipo de restrição, e até mesmo também pra saber quais são as alíquotas dos impostos a nível federal, estadual. Tem que fazer essa planilha com todas as despesas tributárias e não tributárias, pra avaliar se do ponto de vista financeiro compensa importar o produto, porque muitas vezes a gente faz planilha e não compensa. Não caia nessa aí de pessoal que fica falando assim, importe e tenha tantos por cento de lucro, como se fosse assim, sempre certo que qualquer importação fosse dar lucro, tem importação que dependendo do perfil do importador não é viável, do ponto de vista financeiro. Já prestei várias consultorias, que no final o pessoal virou pra mim e falou o seguinte, olha, pra mim não compensa se importar hoje, futuramente posso entrar em contato aí com você, porque nesse momento não tá compensando. Em alguns casos vai compensar, em outros casos não. Em alguns casos a margem de lucro é pequena, e em outros casos a margem de lucro é grande. Então cada caso é um caso. Então pra gente conseguir uma cotação de frete, eu tenho que saber qual que é o porto de origem, qual que é o porto de destino, qual que é o incoterme. Então por exemplo, isso aqui que você tá vendo, a XW, é uma incoterme. Se você não sabe o que é incoterme, então tem que pesquisar, tem que procurar mais informações. Que é um termo de comércio internacional que vai impactar diretamente o custo da sua mercadoria. Não só o preço que você paga pro fornecedor, mas todas as despesas que você vai ter na origem. Transit time é o tempo aproximado da viagem do navio, 33 dias. A frequência é semanal, então toda semana tem disponibilidade, de estar embarcando. Depende muito também do fornecedor ter disponibilidade lá pra disponibilizar a carga. E nessa cotação aí, que até recente, que eu recebi agora, ontem na verdade, é de um processo de importação de uma aluna, que eu tô acompanhando, a primeira importação marítima dela é dividir no container. Então o frete dela, mas as despesas AXW lá na origem, ficou em 245 dólares, tá? É uma importação pequena, tá? São seis caixas apenas, aí não é muita coisa não. E tem as taxas locais no destino, tá? Então aqui você paga, no caso do X-Works, tem que mandar o agente de cargas lá na China, ir lá na empresa do fornecedor, coletar a mercadoria lá. Ele vai lá pegar a mercadoria, leva pro armazém, depois faz o despacho doaneiro lá, embarca essa mercadoria. Então todas as despesas na origem, até chegar aqui no Brasil, tudo por conta do fornecedor, tá? Então esse valor aí, do frete 245, inclui outras despesas lá na origem também, tá? Lembrando que o frete, ele varia, não vai ser sempre esse valor não, tá? Depende do local de origem, local de destino, depende do transportador, tá? Depende do agente de cargas, depende da época do ano. Então isso aí tem variáveis. E o peso, o frete vai ser cobrado por peso ou cubagem, tá? Então, não quer dizer que sempre vai ser esse valor aí não, depende da quantidade de mercadoria, das dimensões, do peso, porque o frete é cobrado por peso ou dimensão, que for proporcionalmente maior. Aí, então depende, se tiver uma quantidade muito grande de mercadoria, o frete com certeza vai ser bem maior do que isso, né? E tem as taxas no destino, aí você tem que verificar as taxas locais do destino, se as suas taxas do armador. Depois ainda tem as taxas de armazenagem no destino, que varia de acordo com cada terminal de cargas também. São tão outras taxas, tá? Nesse caso aí, as taxas de armazenagem, se eu não estou enganado, ficaram em torno aí de 3.800 e poucos reais, taxa de armazenagem no destino. Então você está observando que não é só o frete que você paga, né? Tem outras despesas aí. Isso aí que eu estou falando só dos custos de logística, tá? Então os próximos passos, fez a planilha de custos, viu que é viável do ponto de vista financeiro, tem que habilitar a empresa no radar, ou se ela já está habilitada, ótimo, tem que ver se o radar é compatível com o volume de importação que vai ser feito, credencial desfaixante aduaneiro, pagar o fornecedor da forma correta, tem muita gente que paga o fornecedor da forma errada, contratar o agente de cargas, contratar a empresa de inspeção lá na origem quando possível, tá? Se um produto, vamos pensar, importando uma máquina, eu recomendo que tenha uma empresa de inspeção na origem que teste essa máquina antes de embarcar, porque se ela vier estragada para o Brasil, aí danou, aí complicou. Vai ser quase impossível resolver isso. Conferir toda a documentação antes do embarque, autorizar o embarque, acompanhar a chegada da mercadoria, acompanhar o despacho aduaneiro, pagar todos os impostos e despesas, emitir nota fiscal de entrada e retirar a mercadoria. Então, ainda tem o frete rodoviário e também nacional. Então, se você não tiver a condição de você mesmo ir lá buscar a mercadoria lá no porto, ou lá no porto seco, dependendo de onde o despacho aduaneiro vai ser feito, tem que contratar um transportador rodoviário nacional. Esse aqui é um exemplo de alguns clientes que eu tenho aí. Já acompanhei vários processos de importação de vários clientes aí. Eu sou formado em comércio exterior desde 1997, desde 1995 eu fiz o meu primeiro estágio e até hoje eu não parei de trabalhar na área. Então, eu já tenho muitos anos aí, mais de 25 anos de experiência com comércio exterior. Lembrando o seguinte, que fazer importação marítima, isso não é coisa para amador, nem para principiante, que às vezes o pessoal fica querendo economizar, não quer pagar nem despachante aduaneiro, acho que até vai fazer o despacho sozinho e no final das contas se embola todo e depois vai ter um custo muito maior do que imaginou, vai fazer processo errado e vai ter problema sério. Às vezes você vai perder até a mercadoria. Então, mesmo para você contratar empresas que tem por aí também, você tem que buscar a referência da empresa. Será que essa empresa realmente é confiável? Será que eu posso pagar, vai dar tudo certo? Eu já tive casos aí de pessoas que me procuraram, que contrataram algumas empresas aí, tiveram problemas sérios, tá? Então, assim, é igual qualquer coisa na vida, né? Se você vai contratar um prestador de serviço, busca referência, faz orçamento com mais de um, né? Busca mais informações, vê como que é o atendimento, referências, porque depois que pagou, você deu alguma coisa errada, fica difícil para resolver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dá para fazer importação marítima, dependendo do perfil de cada um. E óbvio que nem para todo mundo, nem sempre vai dar certo. Às vezes o perfil da importação não é compatível, né? Com dividir no container. Mas para muitas empresas é, tá? É uma boa forma de reduzir custos aí. Então, esse aqui é exemplo de alguns clientes aí. A gente é cliente que faz importação dividindo container, mas são importações bem maiores, né? Esse exemplo que eu mostrei aqui atrás aqui, são seis caixas, né? Uma importação pequena. Eu tenho aqui clientes que fazem importações bem maiores, igual você está vendo aí. Mas nada impede que você comece fazendo pequenas importações, tá? Igual eu falei, a partir de uns 70 quilos, eu já avaliaria se é viável ou não fazer uma importação dividindo um container. E aí você chegou à conclusão que vale a pena, segue em frente, né? Então, se você precisar ir fazer um curso de importação, ou precisar de uma consultoria, entra em contato e a gente vai se falando. Deixe um like aí para fortalecer o seu canal. Esse like também é importante, porque aí você mostra para o canal que você está interessado no nosso conteúdo. Aí quando a gente lançar um próximo vídeo, você vai ser notificado. Porque se você não deixa um like, próxima vez que eu lançar um vídeo, você não vai ser notificado, provavelmente. Aí você teria que entrar no canal para ver se está alguma coisa nova lá. Então, deixar o like também serve para isso. Para você mostrar que o conteúdo para você é interessante, você quer ser avisado de próximos conteúdos também, à medida que eles forem surgindo. Mas é isso aí então, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço, tchau, tchau.